Oi, gente! Primeiríssimo vídeo do YouTube. Eu falei que ia fazer isso em janeiro e já estamos em junho, mas tudo bem. Espero que vocês gostem e me sigam lá no Instagram, que é onde eu posto a maioria das coisas sobre o Japão e sobre o meu dia a dia aqui. Vamos lá! Hacks da falta de espaço do Japão. Muito genial colocarem a pia ali. Quando a descarga, ela sai água. O arquiteto estava muito louco e resolveu botar uma pia aqui dentro. Temos uma cozinha! O motivo que fez a gente escolher esse apartamento foram essas duas bocas de fogão, que é uma raridade no Japão, pelo jeito. Eu adoro pegar coisinhas de lugares diferentes e colocar tudo no mesmo lugar, tudo junto, misturado, mas acho que às vezes eu me empolgo. Essa querida aqui é a nossa mira geladeira. O casal que mais come no Japão. Olhadinha rápida. Olha o feijão! Estamos no bairro de Namba, em Osaka. É uma região super agitada, bem legal. Se você vier pra cá um dia, você com certeza vai vir passear nessa região. E tem tanto as coisas bem turísticas, famosas pra fazer, mas o que eu gosto mais mesmo são os restaurantes e os barzinhos escondidos. Você abre uma porta e de repente tem 10 restaurantes lá dentro. A nossa sala é uma fofurinha, com várias coisas pessoais. E é isso, acabou. Vou contar por que eu fiz esse quadrinho. Então, senta que lá vem a história. No ano novo, a gente foi no templo. Todo mundo vai. Todo mundo vai no templo mesmo, mesmo, mesmo. Nós fomos lá e tiramos uma mensagem da sorte. Você paga uma quantia pras micos, que chamam as mulheres que trabalham lá. Elas chacoalham uma caixa de madeira. E dentro dessa caixa, ela tira um palitinho. E cada palitinho tem uma numeração que corresponde a uma mensagem, a um papelzinho. E eu e o Nao, a gente foi ao mesmo tempo, na mesma hora, e tiramos exatamente a mesma mensagem. Foi uma coisa muito doida, bizarra, mas ao mesmo tempo bem legal. E você pode tirar tanto mensagens de sorte, quanto mensagens de azar também. E quando as pessoas tiram mensagens de azar, elas amarram lá no templo, o papelzinho. E é meio que pra esse azar virar sorte no final. Imagina só se a gente tivesse tirado uma mensagem que em 2020 ia ter uma pandemia e eu ia romper o ligamento do joelho. A gente mudou a cama de lugar pra ganhar mais 20 centímetros quadrados de espaço. Então, o quarto ficou assim. Como vocês podem ver, é um mix de estilos diferentes, com esse maravilhoso Michelangelo na parede. Praticamente a Capela Sistina. Essa é a vista do nosso bairro de Namba, bem no fervo de Osaka. E essa bolota gigante aí não é um planetário, é um motel. E a máquina de lavar fica na sacada, porque não tem espaço pra ela aqui dentro. Esqueci de falar onde ficou o nosso armário. Mostrei a casa toda arrumadinha, mas é uma grande mentira. E o nosso armário fica nas nossas malas mesmo, debaixo da cama. Eu tenho metade da cama e o Nal tem um terço. Não, mentira. Um terço, mas metade. É isso, gente. Essa foi a tour pelo nosso primeiro apartamento de 20 metros quadrados no Japão. Se você gostou, dá o seu like e se inscreve no meu canal. Se você não gostou também, pode me dar seu feedback se quiser, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Comenta aqui. Quero saber se você acha possível viver num apartamento desse de 20 metros quadrados em duas pessoas. Como a gente tá fazendo agora. Beijos. E agora, a parte mais legal da nossa casa. E?